Gente do céu, lascou! Acabou as voltas. Lascou! E o porta-mala não está lacrado. A gente fez faxina ontem. Ai meu Deus do céu! Essas rotas do Rael aí estão loucas. Eita, nós! Volta aí na frente. E olha as costelinhas. Não é nem costelinha, é costelão. Se não tem a banha, não entra não, hein? É só a bagaceira. Eita, nós! Ó, aqui já volta o assalto de novo. Assim espero, hein? Mas eu acho que ele já acaba. Está vermelho ali em cima. Isso aí. Oi, falta 95 km. Eita, nós! Virou tudo estrada de chão. Falta 95 km. Ah, não pode, gente. E nós falando que a trada estava boa. Retiramos o que nós dissemos. Já que a gente nem perguntou para ninguém, né? Como é que era a estrada para cá. Por isso que não tem... A gente passou por um caminhão só, né, Rael? Tem esse trecho todo, gente. Eita, nós! Mas, ó, a asfalto... Mas, ó... Mas, ó... É porque assim, ó... A asfalto tinha, gente. É porque a camada era muito fina. Não pode eu falar aí, ó. A camada é muito fina, assim, ó. Menina, você deixa a janela, ó o carro. Não, mas fica alta limpa até. Olha aí. Agora não precisa mais. Eita, nós! Só o sonho no mundo afora aí, sem essas errascadas. Ó, se vocês repararem, a camada de asfalto é muito pequena, gente. É muito fina, né? Não tem como curar dentro. Olha aí. Alguém perdeu o pneu no caminho. Olha aí. O que é pneu? É encapado, né? Eita, nós! Ó, depois de um dia inteiro de faxina, não é legal pegar uma estrada de chão, gente. Né, Rael? E o problema dessas piadas? Ó, eu vi que é aqui. Hã? Tá ficando aí, gente. Ficou aqui também, ó. Ficou? Ficou aqui. Ah, meu Deus! Já pensou a gente sair da 230 para colar aqui? Ah! Olha aí, gente! Ó, com a garrafa caiu, ó. Ó, com a garrafa caiu, ó. E nem o cheiro do asfalto mais. Temos nascados, né, Rael? A cara do Rael, hein? Olha a cara do Rael! Tá de ontem, ele limpou tudo aqui, ó. Olha isso, já tá cheio de pote no... Passamos o dia todo limpando o ônibus. Caraca, gente! Quando você se prepara para isso, é uma coisa. Agora, quando você cai de supeção assim, gente... É complicado! Não tem um pedaço de espalha! Não dá nem onde ficar em cima, gente! Literalmente um pedaço! Caraca, eu não acredito que a gente fez isso! É que os VPS não te diz quando é estrada de chão, quando não é, né? Não aparece nada disso! Vai por cima, não é só o tiro! Oh, meu Deus do céu! Não tem um monte de zerinha! Não tem um monte de zerinha! Não tem um monte de zerinha! Quando a gente acha que a gente está bem... Eita, nós! Olha a lagoinha! Olha, olha que verdão! Bem verdinha! Esse vai ter que fazer uma média boa! O Rael estava sonhando com uma média boa, né, Rael? Já foi baixo com um punho! Já era a nossa média! A nossa mangelinha já foi! Na Rael! Meu Deus! E aí, o porta está fechando... Tem que fechar bem o nosso quarto lá! Tem que fechar bem o nosso quarto lá! Tem que fechar bem o quarto lá! Tem que fechar a coisa! A tia menina vai fechar bem a porta ali do nosso quarto Pra não entrar muito pouco, porque a gente não se preparou pra isso, né gente? Isso é uma placa de bombarde, é bacana, é isso, tá? Eita! Ai, tomara que já seja o asfalto Ai, a gente tem uma vilazinha, ó É, mas a outra lombada já é a estrada de chão, então Hoje, é uma vilazinha, ó Mas é uma vilazinha, ó Eita! Só tá em três rodas, né? Tá, só falta a trava Uma já veio de arraste na minha roda Passando aqui uma vila, ó Não tem nome, vou falar pra vocês Nem no GPS Mas tem placa Mas tem placa de lombada O asfalto tá em falta, mas a lombada tá aqui Eita, nóis, gente! Vejo o asfalto Ai, acho que eu tô vendo asfalto lá na frente Essa é a frente Tomara Eita, eu acho Só tem por uma banha na caixão Ai, que legal! Tem dois caminhões ali, ó No restaurante, ó Acho que o rio ali é legal O pessoal tá indo tomar banho, olha só Vamos tomar banho também, amor? Aqui passou o caminhão, amor Olha aí, o pessoal indo tomar banho É a primeira vez que você encostou na sua caixa Também o tamanho da montanha ali, da lombada Primeira vez, nem na 230 E a 319 encostou a nossa caixa d'água E agora encostou Vamos ver Agora que tem a camada extra de chão, ó Vamos ver o rio aqui Passa devagar Não, não tem nem rio O que era? É um rio pequeno, não é grande não Bora lá, gente Vamos ver Como vai ser o trajeto aqui pra frente Eita, merda Foi só desligar a câmera e ligar novamente E lá na frente a gente já vê mais extra de chão Só com pedacinhos de asfalto Olha, gente A camada aqui era muito fininha Olha isso O asfalto aqui até tinha Tetinha Tetinha Mas não existe mais Cara Devem ter comido muito dinheiro aqui Uma camada de asfalto dessa, né, Raul? Olha aí E costelinha aqui é mato Tanto que tem Eita, mano O que que é isso? É que o Paulo que a gente quer fazer as melidritas de novo Retiro tudo que eu disse, gente Mais um pedacinho de asfalto ali na frente Ó Pedacinho, meu Pedacinho Não é asfalto, asfalto É pedacinho Meu Deus do céu Tá caindo no vento, olha asfalto? É, tá caindo no vento, melhor Eita, nossa Aqui é um pedacinho de asfalto Olha isso Olha o buraco É melhor você fazer os filetezinhos de asfalto É, os filetezinhos de asfalto Tá bom assim? Nada, sem te ouvir Olha a camada aqui pra passar por nós agora Meu Deus do céu Eita, nossa Ui A cortina caiu Deixa eu fechar Asfalto Uhul Você quer comemorar? Eu não Sem comemorar, amor E toda vez que a gente tem comemorar Temos que ter um de novo e dar para a frente O Raio nunca mais nem comemorar E a gente tá assistindo depois que a gente vier atrás do Munch Ó, gente Ainda faltou 89 caindo pra gente chegar a Filadélfia, tá? Uma balsa pra atravessar pra Carolina Vamos ver, gente Ó, o que a gente disse Eita, nossa O asfalto é muito fino, olha só Fora que agora seja somente asfalto É um asfalto ruim? É Mas melhor eu solto o ruído que a estrada de chão, né, gente? Tá caindo um ventinho O vento realmente tá estranho Tá parecendo vento de chuva, né? Tá parecendo vento de chuva Tem umas luvenzinhas aqui, ó E hoje pra cá é 49 49 graus, gente Será que você foi na chuva tem um vento? Ai, tomara que não Não, agora vai ser só asfalto Eu já falei com o Denit Falei com o Presidente Ele falou que tudo asfalto Eita, coisa boa Tudo asfalto Bora ver até onde, né? Ó, que bonita a diferença É, que bonita Ó, toda amarelinha E ó, tem bastante, ó O problema é que não dá de desligar a câmera É só o tempo de desligar e ligar de novo, olha Eita, nóis! Estamos na costelinha de novo Pra nem pensar na cor desse carro Ainda bem que eu não me pego de fora Acho que a próxima limpada do carro vai ser só em Florico Pra ter certeza Ou na BR-101 Na BR-101 eu sei que não tem estrada de chão Caraca, gente Olha isso Aí a gente estranha Nossa, mas pra cá não tem movimento, né? Passou por um caminhão só Aí tá explicado, né, Raul? Homem, cuidado quando as pegadinhas Não tem movimento, não tem caminhão passando É por isso, ó Só tem um sonhador passando aqui Ah, bem difícil também, mas hoje é feriado também, né? É Mas feriado é só na cidade lá, Raul Não é do estado aqui Pelo menos foi isso que a minha mulher lá falou A moça que deu informação pra nós Falou que era... Meu Deus do céu Olha lá E tudo está te honrado Meu Deus do céu Estamos na cidade hoje, gente Eu só queria ouvir ter um asfalto Uma cachoeira, uma estalina Que dê pé Que dê pé é boa Vamos procurar Olha, asfalto Asfalto Comebora, Eva Asfalto, asfalto Agora cara saqueada Caramba Lindo asfalto Eita Olha Eita Já cai na bagaceira, né? Já cai na bagaceira, né? Já cai na bagaceira, né? Como é que o pai que vai indo na manguela, isso? Tá lá indo na manguela Eita, ai, gente Olha isso A gente ainda enxerga esse lado de chão lá em cima, olha Estão parecendo as trânias de nós Estão apreciando as trânias de nós Estão apreciando as trânias de nós Olha isso Olha isso Olha isso Aaaa que frio O que é o Jesus? O que é o Jesus? Ainda bem que o caixão só foi na rota até Carolina É, ainda bem que eu fiz a rota até Carolina Eita, olha o meu apontão ali Eu vi até uma piscina lá Oh meu Deus O ônibus tá tão limpinho Tão bonitinho Eu tô vendo uma miragem até de uma porfa d'água lá na frente Tu tá vendo uma miragem demais, gente Cadê o asfalto, gente? O que que aconteceu? Só tem os vestígios aqui no meio, ó Gente, eu gostei Eita, nós Tem que ir na frente Detesto essas inclinações Olha, cheio de florzinha pelo caramba É, me lembrando da Marilda Rolando a florzinha no caminho É uma porfa d'água aqui, hein? Parece, né? Eu acho que é um pedacinho do asfalto Parece Eita, nós E o calor tá de lascagem Olha, gente Chegamos na miragem do Rael Daqui, ó Era uma miragem, não era o Rael Acreditem na pista, gente Às vezes tem asfalto Às vezes só Às vezes só Às vezes só fila do outro tem uma calma É só os flechinhos, gente Da parte que aguentou Às vezes as vezes é assim Bora, escada de chão Vai no norte, eu vou te inscrever no asfalto Mas não se anima porque vai ficar do chão de novo Eita, nós E eu pensando que eu ia fazer com os combustíveis até floripa O que é Rael? Esse tempo você ia fazer até floripa? Já apareceu uma plaquinha assim, né? Com alimentação, com bobagem Olha, olha o meu retrovisor Por que o seu retrovisor tá fazendo isso, cara? Ele tá... Eu acho que foi muito... Muito estrada de chão que ele afrouxou Tá bom, hein? É, Márcio Estrada de chão Ó, tem moço lá, fala lá O que deve ser? O fim do asfalto Só não pode ser 83 km, senão nós estamos lascados É que eu acho que tem uma vila ali, eu vi uma casinha ali É uma entrada? É Olha isso, gente Ó, Jamie Jamie Nova esperança Nova esperança Com a venta, nova esperança É Asfalto Acabou que é uma nova esperança aqui, o asfalto morre Eita, nós A esperança é sempre a última que morre, né? Olha só, frio Eita, nossa Eita, nossa Olha, aqui não tem... A gente só vê essa entradinha, as coisas não... Não vê ninguém andando Chão Ha, 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 ha Como é que seja, o que amor? Chão? Chão Ha, ha, ha Tadinho, o raios passou ontem E o dia todo Tirando potes nesse ônibus Olha isso Eita O pior de tudo É quando você tem uma visão mais aberta E você vê que ainda é estrada de chão Olha isso Olha, você não vê nada Não vê carro passando Não vê... Não é, Raul? Eita, nós Pode Asfalto Asfalto, amor A cara do Raul, que desanimado Tadinha, amor Tem muita coisa ainda pela frente Tava muito bonitinho no começo No começo, né, amor? Tava até uma graça Eita, nós Olha lá, gente Vou botar um timelapse pra vocês Olha, gente Primeiro impulso de um caminhoneiro agora aqui nessa rodovia, gente Olha isso Raul vai parar ele pra perguntar se tem uma estrada de chão Maravilha E aí E aí E aí E aí E aí